Fala aí galera, aqui é o Shelby, um mod que lhes trago hoje é o Market Style E é claro, este é mais um mod traduzido pela página Skyrim Mods Então se você ainda não curtiu a página, não perca mais tempo, curta a página E confira nossos conteúdos porque estamos sempre trazendo o melhor conteúdo de Skyrim pra vocês lá, beleza? Inicialmente Market Style é o mod que permite com que você tenha a sua própria tenda em Skyrim E torne-se um verdadeiro comerciante Mas para isso, você precisa de alguns itens básicos para construir a sua tenda Sendo eles, 6 lenhas, 2 zingotes de ferro e 3 de couro Após ter construído a sua tenda, agora é hora de montá-la em algum local Mas esse local deve ser extremamente apropriado, pois já que seu objetivo é atrair clientes Então escolha um local onde tem uma intensa movimentação de NPCs e guardas Você pode escolher o preço dos seus produtos no menu da tenda Onde você tem opções de colocar promoções na sua tenda ou deixar o valor dos produtos extremamente altos Na medida que você vai realizando as suas vendas, a reputação da sua tenda vai aumentando Mas a reputação também pode cair Isso se dá devido ao valor que você cobra dos seus produtos Por exemplo, se você queria fazer negociações na hora e o cliente te oferecer um valor X E você ainda der um desconto para ele, a sua reputação vai aumentar Mas se você deixar o valor dos produtos muito altos, os clientes vão acabar não gostando e sua reputação vai cair Seus seguidores não irão comprar os seus produtos Mas você pode colocar um seguidor para tomar conta da sua tenda Mas para fazer isso, você tem que sentar na cadeira da sua tenda e conversar com o seu seguidor Mas e aí galera, curtiu o vídeo? Então deixa aquele like, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo E não esqueça de passar na nossa página SkyMods e já deixar a sugestão de um mod para um próximo vídeo Então galera, muito obrigado por ter assistido, valeu e tchau!